Vamos lá, vamos lá, vinheta de eleições Vamos lá, a gente vai começar a mostrar agora como foi o final de semana dos candidatos à prefeitura de Lauro de Freitas Começando pelo Antônio Rosalvo, nesse domingo O Rosalvo que eu já trouxe aqui a informação em primeira mão pro pessoal, né? O Rosalvo, ele geralmente mostra apenas algumas das aparições que ele faz na cidade E aí eu acabei descobrindo que ele só tá apostando, na verdade, com os candidatos mais fortes Que coisa interessante, né? Eu não sabia disso Eu não sabia que o Rosalvo participava de tantas caminhadas Ele botou aqui, ó, começando o domingão com o diálogo de futebol com os comerciários Isso aí é no Villas Tênis Clube A participação do Rosalvo aí nesse evento dos comerciários Depois ele teve com o César, ex-secretário de saúde, que foi exonerado recentemente Vereador de três mandatos, o Grandão Ele botou aqui, inclusive, o nosso time é Grandão Avante e Grandão O Grandão que é o presidente do Avante em Lauro de Freitas Tomou o Avante do Olinto, hein? O Olinto saiu, foi pra ele, não sei É, não sei como é que foi esse acerto aí, não Depois ele foi pro Brisas, Catarino Brisas que tem muito voto, né? Comunidade repleta de votos O Brisas, lá perto do Lindu Tá aí o Rosalvo com o pessoal E depois o Rosalvo foi visitar o Flor Conhece o Flor? O Flor tem uma história engraçada, né, cara? O Flor é um batalhador, é um vencedor na vida, sabe? Que era um cara que... Quando eu conheci, era assessor de Fabrício Figueiredo E Fabrício queria ser deputado federal Fabrício não foi candidato a deputado federal Porque não conseguiu o que ele queria pra ser candidato Acabou sendo candidato a vereador Traz poucos votos e Flor foi eleito Você vê como é que a vida dá voltas, né? O próprio Edivaldo Palhaço é um vencedor também Porque foi assessor do Zé Augusto Dizem que Zé Augusto humilhava o palhaço Dentro da Câmara como assessor Falava, quem é você? Você vai sair daqui, você não vai ser nada Olha, o palhaço saiu dois anos antes Não saiu na porta, não Saiu dois anos antes E disse, eu vou fazer minha política de verdade E foi eleito o vereador de Lauro de Freitas No século Com menos votos a conseguir ser eleito Foram 500 e pouquinhos votos Quase 400 votos só Mas na segunda eleição ele já conseguiu aumentar A votação dele E já tá caminhando aí pra um possível terceiro mandato agora O Edivaldo Palhaço Tem uma moralzinha Depois o... O Rosal visitou o Tito Coelho Que filho aí que você quer ver? Dizem Que o quê, pai? Dizem É que o cara é casado O cara é casado E aí, seu? Tito Coelho Tito Coelho É o secretário de... De igualdade social e promoção social Geralmente as pessoas botam... Fala afim no mesmo Geralmente, geralmente, pessoal O governo de esquerda Botam as pessoas em determinados lugares Que tem aptidão Se assemelham com aquilo Olha o governo Lula Quando o cara que ele bota Igualdade racial Quem é? Geralmente um negro Um afrodescendente Nesse caso é um branco Um índio Ou então Que tem a tendência Mas enfim É o que dizem, tá? E aí, o Rosal botou essa foto Com o... O Tito Coelho Pra finalizar Aí ele botou pelo menos Uma foto com alguém Que eu não conhecia Que é a inauguração do comitê De Mairon Eu não conheço o Mairon Não corri falar Mairon, candidato aí A vereador em Lauro de Freitas Vamos agora falar Da Debinha Debinha que A gente trouxe aqui em primeira mão Agora mais cedo A informação é que Ela tá preocupada E muito Com a pesquisa da Band Que ela sabe que aquilo ali Pode realmente refletir na urna Catarina, até onde eu soube A história é a seguinte A pesquisa dela não é comprada, tá? A que deu 70 a 30 Nos válidos Não é comprada O problema é como ela foi feita Assim, a gente fez uma enquete aqui A gente fez uma enquete Deu ela ganhando, não foi? E deu ela ganhando aqui Só que Às vezes até A gente disse Quer fazer uma enquete? Você bota um pessoal dentro de vilas Você bota um pessoal dentro de buraquinho Você bota um pessoal lá no Até na Itinga Ela tem muito voto Você pode pegar Não, Gabriel Mas esses bairros Onde a população Usa muito o transporte coletivo Você não precisa Em um local situado Por exemplo Portão Vida Nova Itinga Jambeiro Areia Branca Caçange Cagir Caípe Caçange é Salvador Tá, mas tem gente lá Que tem o título da E outra coisa Salvador não faz porra nenhuma lá Quem faz lá É a Prefeitura de Lauro de Freitas Não faz Tá certo? Sério que a Prefeitura de Lauro faz no Caçange? Não faz nada ali Vá no Caçange Veja o que tem lá Eu nunca fui no Caçange Sério, eu nunca fui Eu passava muito por ali Quando eu tinha o Luga Que era tudo engarrafado por cá Eu andava por ali Depois que os caras começaram a assaltar Ali em plena luz do dia Eu parei de passar E a vitina de maço também Ajuda, né? Então assim, ó Você não vê A pesquisa Você tem que fazer Por exemplo Aqui no Cartódrom Dentro de Vilas Buraquinho Parte aqui de Pitangueiras Você tem que botar o pulvo lá Mas a parte de cá Você dentro da estação Você contempla As pessoas ali dentro Você contempla Essas outras comunidades Porque poucas pessoas Vão usar o carro Pra andar Aí em uma Em uma pesquisa mais complexa Perto da eleição Já chegando a eleição Aí você vai aos bairros Principalmente fim de semana Que você vai encontrar as pessoas Que meio de semana Passou por lá E você vai encontrar As pessoas que meio de semana Usou o transporte próprio Pra fazer o transporte Aí você vai ter uma noção Do que você está conversando Ou Você liga pra casa das pessoas E faz como a prefeitura Municipal de Salvador faz Pergunta de tudo E no fim Pergunta de interesse a ele Aí você vai ter uma noção De uma pesquisa imparcial Eu chamo isso de pesquisa interna Aí você vai ter noção Do que é Você divulga ou não Aí depende de você Se Bruno pesquisou Pesquisou Dá vantajoso a ele Ele vai lá e volta na rede Porque é vantajoso Se fosse desvantajoso Ele não votava Você entendeu? Por isso que Geraldinho Nem divulgou pesquisa nenhuma Mas assim Aliás Geraldinho que tá Foi chamado aí de traidor E ele disse Como é que chama de traidor? Eu saí de um governo Com 65% de aprovação E fui pra um que estava com 4% Onde é que eu sou traidor? O que vocês não aceitam É que a gente mude de ideia Ou de opinião Vocês querem impor A vontade de vocês Eu não aceito Nisso ele está perfeito E nisso aí Ele não tá errado não Até porque ele tomou A presidência da casa Na tora Tomou na tora A presidência da casa Com o Bruno Reis Na época Já nadando de braçada Sim E ele tomou E E o que ele deixou lá Agora virou as costas pra ele E aí você vem me dizer E aí você vem me dizer Que Aliás Se o Carlos Muniz Se ele me chamar Ele me pediu um dinheiro emprestado Eu não empresto não Mas vamos lá O cara que virou duas vezes em dois anos Irmão Eu vou confiar Não é brinquedo não Vamos lá A Débora se encontrou ontem Com várias mães atípicas Mães atípicas Pra quem não sabe São as mães de crianças Com algum PCD Autismo E etc Tá aí ela Obrigada pela Receptividade Foi o que ela disse aqui Sobre as mães atípicas Depois A Débora foi Pra As casinhas Se eu não tiver enganado Isso aqui é vida nova Vou confirmar aqui Mas acho que é vida nova É vida nova Tá aí a Débora Aí ó Você vê que no primeiro vídeo Tem gente Tem mais de 100 pessoas aí Não dá pra Não dá pra dizer Que tem mais de 100 Mais de 200 não dá não Mas mais de 100 tem Só que nesse Olha o tanto de gente que deu Tipo É muita placa É pouca gente Sabe Quando a gente foi Pra aquele evento Por exemplo A vereadora Luciana Luciana Tavares Minha amiga A senhora Ou senhorita Não sei mais se é a senhora ainda Porque do jeito que passou no carro Meteu Meteu uma caminhonete Uma Era o que meu Deus Acho que Como é o nome da Não sei se era uma range Ou uma S10 Era uma das duas Que eu não presto atenção Presto atenção em outra coisa A calça da mulher Torada E ela rebolando Candidato a vereadora Para ir para o terceiro mandato Aliás Candidato a vereadora Aí nos banners E quando você olha De perto mesmo Assusta Aí Catarino A mulher vem falar De respeito às minas Não sei o que Não sei o que lá Os três anos e meio Quando chega na época das eleições Tem que mostrar a bunda ou peito Não sei lá Até a bares Fora 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 o design Do 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 pacote A calça jeans Zagor Do jeito que estava preso ali Eu não vi nada Eu acho que estava sem calcinha Eu acho Não estou falando Não estou falando a verdade Eu vi Não tinha como não olhar A mulher passou Se bolindo toda Em cima de uma caminhonete E eu lá Fazendo a locução Para o vereador lá Imagine irmão Sem comentário Não Esse programa aqui Está baixando Nível demais Aí vamos lá Aí está aqui A Debinha Com o pessoal lá Nas casinhas Realmente isso aqui É a vida nova O pessoal do 44 Aqui Debinha nas casinhas Ainda Vamos ver aqui Onde mais que ela foi Até ontem Eu só tinha visto Até aqui Vamos lá Ela visitou Chá de fralda De Brenda e Cauã Rapaz Ela está sem falta O prefeito Já entregou os pontos Ela visitou Parece que ela Ela esteve aqui Ela botou essa foto Ela não visitou Ela parabenizou Ontem o aniversário De Felipe Leão O filho mais novo Do João Leão Bonitão Que tem Distúrbio e tal É uma pessoa Ele canta O pessoal lá na band Dá maior moral Ele claro Imagina com algum interesse Por trás disso Mas enfim Foi prestigiar A amiga e candidata Vereadora Aqui mais um paredão Rapaz Quando você olha O Rosalvo Que visitou Dez vereadores Fora os que ele não postou Que eu estou dizendo aqui Eu descobri isso ontem E aí quando você olha A Debinha Ela foi para um lugar Desejou um aniversário Para um E botou um vídeo De um paredão Tocando Eu acho muito pouco É por isso Que a gente fala Que o Rosalvo Tem grande chance De virar O que as pesquisas A maioria das pesquisas Estão mostrando hoje Catarina Não é que a gente Está torcendo para A ou B não Aqui tem uma imparcialidade Até demais O que não tem Na imprensa de Lauro de Freitas Tem aqui No transporte cidadania Porque todo mundo aqui Eu acho que não tem Negócio de direita ou esquerda Com relação a Debinha e Rosalvo Mas assim Nenhum vereador Ali é só um Só um vereador até hoje Que não é nem vereador É candidato Pulou do lado de De Rosalvo Para o lado de Debinha E o cara não ia nem ser eleito É um cara de 200 300 votos Ou seja A gente está falando De um governo sólido Diga Tem gente que apostou Monossílabo aí Como a O B e o C ganha Apostou foi Misericórdia Agora Pare para pensar Se a Moema Conseguir isso Eleger o Rosalvo Que não vai ser Só por mérito dela Claro que vai ser Muito mérito do Rosalvo Inclusive Tem gente aí dizendo até que A Moema não aparece Muito perto do Rosalvo Nessas caminhadas Ela aparece quando está o Wagner Alguém maior Mas Busca não aparecer Catarina Por conta da rejeição dela Rola disso também Mas assim Se o Moemismo Ninguém nunca usou essa palavra Estou usando pela primeira vez Se o Moemismo Fizer Rosalvo Prefeito de Lauro de Freitas A Moema Ela vai zerar o jogo Porque ela já fez Quatro Quatro mandatos Lembrando que Ninguém tem mais de um mandato aqui Ninguém Eleito tem mais de um mandato aqui O prefeito que mais durou Na prefeitura de Lauro Foi um cara Na época da ditadura militar Que ficou seis anos Foi o Paulo Rosa Imposto pela Pela ditadura E aí A Moema Fica dezesseis A Moema Já fez Uma deputada estadual Aqui dentro Foi a Mirella Macedo Que depois virou as costas A ela E vou lhe dizer Se Rosalvo Ganhar a eleição Devia sair Humilhada Desse negócio Aí Pare pra pensar Catarina A Moema Já se fez Deputada federal Com mais de Trinta mil votos Aqui dentro Coisa que nem João Leão Conseguiu Trinta mil votos Aqui dentro Pra deputada federal O que falta A Moema Pra zerar o game É fazer um sucesso Ela não conseguiu Em cima de uma pessoa Que deixou O governo dela Que tinha Trezentos Comissionados A Debinha Poderia hoje Seguramente Ser a vice Do Rosalvo Se ela tiver Se ela continuasse Como tava aí Não tivesse Os problemas Que tem E aceitasse Fazer o que Rosalvo fez Isso aí Até na projeção Eu acho que Pelo conservadorismo Do Teobaldo A Moema Teria que colocar Um homem A Moema Foi muito esperta Quando ela coloca Um homem Porque Exatamente Tudo que a direita Não emprega muito É você ver Uma mulher Na majoritária Quando eles colocam Uma mulher Na majoritária O que a Moema Faz? Ela responde Com um homem Conservador O Rosalvo É um cara Que tem até Um direcionamento De direita Que não tem A cara do PT Então ele não tem A rejeição do PT A Moema Foi muito inteligente Ó Vamos pro Folha de São Paulo Aqui falando Da Tena Gris De Marçal Veja Olha o que analisa aqui Candidatos do PSDB E do PRTB Protagonizam O show Dos rejeitados Painel Gíria Dita por Marçal Tirou Apresentador Do sério Aliás Dita não Redita